Quando a noite vem, eu sei que você vai Pensar no seu querido bem Esprever no diário Um nome doce de alguém Quando a noite vem, eu sei que você vai Pensar no seu querido bem Esprever no diário Um nome doce de alguém Vivendo na cidade, no meio do nada O dia vem e vai, mas nada me distrai E o feliz para sempre era um sonho, só um conto de fada E quando o sol se vai, a noite a lua traz E eu escrevo no diário meu desejo Eu só quero esse broto e seu doce beijo A lua ilumina meu mar Só pra eu te encontrar, baby Quero só saber De meu nome, mas crever Pra se lembrar Pra se lembrar Essa é a intro do álbum Seu sorriso vale mais que ouro Seu sorriso vale mais que ouro Quero só um bom dia Eu só quero esse broto e seu sorriso vale mais que ouro Seu sorriso vale mais que ouro E eu só quero esse broto e seu sorriso vale mais que ouro Noite vem Quando a noite Quando a noite Quando a noite vem Nome doze Nome doze Por favor Diga Diga Por favor Por favor Por favor Pare Agora Dei no Re-fimekipepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe The American Dream, quer ter capa de revista Minha gata é sim, sonha em dançar na telinha Não importa o tim, quer mostrar bem o que sabe Vai atrás de novo os aris, arrasar, roubar olhares The American Dream, quer ter capa de revista Minha gata é sim, sonha em dançar na telinha Não importa o tim, quer mostrar bem o que sabe Vai atrás de novo os aris, arrasar, roubar olhares E seu rosto na TV Eu ainda quero ver Mas quando você crescer Tempa não me esquecer Pulo na fast lane, caio na Broadway Pulo na fast lane, caio na Broadway So baby, go for it Go for it Go for it Go for it Go baby Go for it Go for it Eu não sei dançar, tão devagar, pra te acompanhar. Eu não sei dançar, tão devagar, pra te acompanhar. Eu não sei dançar, tão devagar, pra te acompanhar. Eu não sei dançar, tão devagar, pra te acompanhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.